Maiores goleadas na Copa do Brasil A minha foi a maior goleada com o Neymar Gans Até concordo, mas vamos começar com Bahia 8x0 em cima do Interport A portuguesa em 97 fez 8x0 no Caburé Só não entendi por que era o Flu falando Porque ele não teve capacidade de fazer que nem eu 8x0 no Caburé também em 1995 O Vascão também sabe 8x0 em cima do Picos do Piauí em 1998 Em 96, com o time do Leite Eu fiz 8x0 em cima do Sergipe No jogo de ida eu perdi pro 4 de Julho Na volta eu fiz 9x14 em cima de... Eu digo, 9x1 em cima deles O Maior do Sul fez 9x1 em cima dos de Paraná Em 1993 Então o Maior de São Paulo fez mais uma goleada 10x0 em cima do Botafogo da Paraíba Não foi a maior goleada, mas foi o melhor jogo desses 10x0 em cima do Daviriense Por que seria o melhor jogo? Tinha o menino Ney, que tava no modo Prime naquela época Mais a maior goleada de um time mineiro 11x0 em cima do Caixara do Piauí em 1991 E agora eu faço maior goleada do que?